Estou falando aqui da Praça Abel Ferreira, onde acabou de ser realizado o sorteio e foi divulgado também a relação, o resultado da empresa e da residência que ganhou o prêmio da campanha de decoração da CIC-CDL. Está ao meu lado a Flávia, presidente da entidade, que vai falar pra gente do desenrolar dessa campanha desde o início e hoje esse encerramento brilhante com o show ao vivo, a população que compareceu em massa aqui na praça pra acompanhar de perto esse sorteio, né Flávia? Toda a população presente pra acompanhar a torcer aqui de pertinho. Isso, nós tivemos a grande participação durante todos os eventos realizados nesse mês de dezembro, né? E eu quero agradecer as empresas participantes que participaram com a gente patrocinando essa campanha maravilhosa que a gente todo ano realiza. Também agradecer a participação dos comércios que fizeram as inscrições e as casas também. É um prazer pra nós estar realizando essa campanha todo ano. Primeiro ano que a CIC-CDL realiza essa campanha, esse concurso de decoração. E a população já abraçou isso, né? É um concurso que deve incentivar nos próximos anos pra que as pessoas e o comércio estejam enfeitando as suas casas e resgatando realmente esse espírito do Natal. É, isso eu acho muito importante, a iluminação natalina, né? É, então por isso que nós colocamos essa campanha pra incentivar as pessoas estarem decorando as suas casas, decorando os comércios pra que realmente tenha um clima natalino na cidade. E nos próximos anos, se Deus quiser, nós continuaremos com essa campanha. A quantidade de prêmios e o valor dos prêmios desse ano também aumentou? Nós tivemos mais de 80 mil cupons preenchidos e a nossa campanha foi mais ou menos quase 40 mil reais. Bom, os sorteados dessa noite foram nove sorteios? Nove sorteios. Oito mulheres levaram prêmio? Oito mulheres. As mulheres realmente estão participando bastante, né? Confira o nome dos ganhadores dos cheques. Os computadores saíram para Joaquina Caetano dos Santos e Franciene Machado. A ganhadora de um aparelho de televisão foi Maria Cruz da Silva Soares. Quem faturou a primeira moto foi Aline Vanessa Martins e a segunda moto, Renato Nunes Amaral. Confira também o resultado do concurso de decoração para residências. Terceiro lugar, Fabiano José de Oliveira. Segundo lugar, Wilson Pimentel Barbosa. E em primeiro lugar, a creche Leontina Machado, creche da Vila Branca. Para o concurso de decoração nos comércios, o terceiro lugar ficou para o Sacolão Paraná. Segundo lugar, Max Global. E primeiro lugar, Luedu Botique.